O feedback é um ato construtivo, para você poder mostrar ao seu funcionário seus pontos fortes e fortalecê-los, seus pontos fracos e melhorá-los e trazer a oportunidade que ele possa desenvolver melhor o seu trabalho. O objetivo principal do feedback é você ter sua equipe antenada, com bons resultados, com melhores trabalhos profissionais e ter um melhor desempenho para mostrar ao seu cliente a eficiência da sua organização. A dica é que a qualidade dos seus serviços vai melhorar significativamente se você adotar a política de feedback. CRCMG. Foco no que conta. Inovar para evoluir.